É um pensamento muito negativo, a gente planta pensando de colher bem, vender bem, e agora hoje é uma decepção com esses valores que estão aí, porque os insumos estavam caros ainda, e hoje as commodities, os nossos grãos estão a vergonha, estão a 50% dos valores que estavam no ano passado. O ano passado a soja chegou até R$ 200, R$ 180, R$ 190, vários dias, e hoje essa semana chegou a R$ 90, R$ 92, R$ 98 chegou a saca. Isso aqui é um problema, uma preocupação muito grande. E isso ainda que nós aqui na nossa região, a gente está colhendo mais ou menos razoavelmente bem. Vai dar queda de produção? Vai. Mas é uma queda menor do que os outros municípios no Estado. Esse preço aí, eu quero dizer que é uma especulação do mercado, no meu pensar assim, porque a mídia, ela joga em cima lá, essas trilhas aí, de uma super safra, nacional e até fora. Estava contando com o super safra da Argentina, do Paraguai, do Brasil e Estados Unidos, e não é nada disso. Estados Unidos vai dar quebra, já deu quebra. A Argentina está feia lá, está dando quebra esses últimos dias, muito sol está lá. No Paraguai, a mesma coisa, o sol está pegando lá. O Rio Grande do Sul estava muito bonito, por sinal, eu estava lá uns 20 dias atrás, estava muito bom. Quem conseguiu plantar, porque tinha muita área lá que nem conseguiram plantar, porque muita chuva, muito acesso de chuva. E agora a chuva lá cortou. Cortou e está dando problema lá agora com falta de chuva. Tem lugares que já está 18, 20 dias de sol. Como lá que estava chovendo muito, a planta costuma ter as raízes mais superficiales, né? E daí a planta sente mais também. Então ela está sentindo bastante lá também. Então não vai ser super safra, nem no Rio Grande do Sul, nem em lugar nenhum. Lá no estado da Bahia, eu estava assistindo o canal rural, eles estão muito preocupados lá, que vai dar uma queda grande de safra. O centro-oeste todo, o Brasil inteiro vai dar queda. Onde não foi com acesso de chuva no início, depois foi queda, falta de chuva, sol. Então é uma preocupação. E qual que é a alternativa vista pelo produtor rural com uma situação como essa? Nessa situação, o conselho que eu dou para o produtor, eu tenho falado, é vender só a necessidade que tiver mesmo para comprar um óleo diesel, uma peça, uma coisa assim, para uma manutenção. Porque esse preço aí não é preço para o produtor vender, faturar a safra, que não paga a conta com esse valor. Então quem puder esperar um pouquinho, esperar. Porque eu acredito que no momento que vamos resumir essa colheita, essa safra, vai mudar os preços. Com certeza vai subir. Aqui no nosso estado já tem um levantamento de 28 municípios que pediram em estado de emergência, por causa do sol. Aqui eu acho que não vai ser necessidade, porque é um dos municípios onde está melhor a planta ainda. Até agora ninguém me procurou, reclamando. Tem lavouras boas, lavouras regulares, lavouras mais ruins, mas em si vai dar mais ou menos. O pior de tudo, a peste maior é o preço. E um outro assunto também, estamos tendo colheita, está vindo a safrinha aí. Também é uma outra preocupação quanto ao plantio do milho, o presidente. Correto, nós temos a segunda safra do milho, que antigamente a gente dizia que era milho-safrinha. Hoje a gente não fala em milho-safrinha, porque o investimento é de uma safra cheia. Então é a segunda safra. Esse aí vai dar queda também no milho, por causa da janela, que vai ser mais curta. Então o pessoal vai diminuir as áreas plantadas também. Então, por si, vai dar queda. A gente está na sorte e na expectativa que a chuva prolonga, para nós colher milho, que colhemos bem. Porque, do sentido contrário, é problema. Agora, as áreas plantadas vão diminuir bastante. Não só aqui, no estado todo.